E aí 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 Fazer um pequeno registro sem pesquisa Só registrando aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Feirinha topada aqui em Cachoeira do Pernambu Olha E aí E aí Feirinha boa Estacionada aqui ó Pra vender aqui ó Os tem mais filmador na feira do que comprador Opa Olha cavalinho aprumadozinho Vermelhozinho aí ó Cavalozinho aprumado aí ó Neto Cavalinho desse tá valendo em média quanto moral? 1700 Baixaram Olha pessoal Esse é o canal Coisa de Alagoas oficial Trazendo pra vocês os filhos de cavalos de cachoeira no Pernambuco pessoal Valeu parceiro Obrigado pela atenção Olha pessoal Outra aqui Top de linha aqui ó Olha menino Bonito Valeu parceiro Fazer uma pesquisa E fazer uma pesquisazinha pequeninha pessoal Só um resistozinho pra vocês aqui Olha outro cavalo aprumado aí bonito ó Cavalo top de linha Um cavalo desse é Puxando quanto moral? Só passeando diga Só pra passeio Pra vender só isso Tá pedindo quanto nele? 800 800 E o que você tá montado é só pra Só pra uso né? Exclusivo Valeu parceiro obrigado pela atenção aí É fêmea ou machinho? É fêmea Olha outra aqui ó Esse aqui é o filho dela né? Olha Essa é a feira de cachoeirinha pessoal Olha pessoal Olha pessoal um jeguinho aqui Tem até o jegu na feira aqui pra vender ó Olha menino Cavalo aprumado aqui pessoal É uma bicha A bicha tá aprumada pessoal Olha R$500 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 Olha Nosso amigo rei do amidoinho aí Olha Olha Ó pessoal Quem eu encontrei aqui na feira Esse cava Nota mil pra ele aqui pessoal Esse cava é top demais pessoal Nosso amigo rei do amidoinho pessoal Quero pedir a vocês aí Quem não for inscrito no canal dele Se inscreve Meu canal é topado O cara É humilde demais pessoal O cara que chegou Onde ele chega Ele fala com a gente Agora tem uns cava que correm Esse aqui é topado É isso aí De Alagoas Essa é a feira Essa é a feira de cachoeirinha pessoal Nós de Alagoas Eu de Alagoas Saí de Alagoas Especialmente pra fazer um vídeo topado pra vocês aqui No estado do Pernambuco pessoal Manda um abraço pros meus amigos lá em Alagoas Manda um abraço Manda um abraço Manda um abraço pro meu amigo Marcos Cavalcante Lá em Praíba Sua esposa Liente Sua filha Micaele Amando em Valte Estou bem rapaz Amando em Valte Amando em Valte Amando em Valte Amando em Valte Amando em Alagoas Top de linha pessoal Manda um abraço Manda um abraço também Para minha prima Fã Maria É... Minha prima também Geisa lá em Minas Gerais Meus irmãos Minhas primas Minha esposa E os demais pessoal Que seguem no canal E essa aqui é a feira de cachoeirinha no Pernambuco pessoal Vou encerrar esse pequeno registro pra vocês aqui A feira aqui é... Tem pouco cavalo E é isso aí pessoal Fazer um pequenininho aí Devar um pequenininho aqui Esse cavalo aqui pessoal Olha... E aqui eu encerro o vídeo pessoal Vão... Aos dois mil e quinhentos pessoal Falta pouco pessoal E o rapaz tava aqui com cavalo no meu lado Olha... Eita cavalo contando na... Roia E ele tem freio ABS pessoal